A moagem acumulada de cana desde o início da safra 2020-2021 até 1º de janeiro de 2021 somou 507,36 milhões de toneladas no centro-sul do país. Crescimento de 3,16% no comparativo com o mesmo período do último ciclo agrícola. 597,36 milhões de toneladas de cana foram processadas desde a safra 2020-2021 até o início deste ano. A produção acumulada de açúcar no mesmo período atingiu 38,20 milhões de toneladas, com crescimento de 44,22% no comparativo com o mesmo período da safra passada. A produção de etanol até 1º de janeiro de 2021, por sua vez, atingiu 9,59 bilhões de litros de etanol anidro e 19,71 bilhões de litros de etanol hidratado. Mesmo com o cenário nada favorável, com queda no consumo de etanol e alteração do mix para a produção do açúcar, esta usina no interior paulista encerrou a safra 2020-2021 com um processamento de 20,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Esta é a maior moagem já obtida na história da empresa. O recorde histórico se deu principalmente ao investimento em tecnologias, sendo realizadas 120.300 toneladas de moagem de cana diariamente. Um investimento também que se mostrou muito importante nessa safra foi o investimento em logística que nós fizemos junto com a VLI, o que possibilitou que, em plena pandemia, a gente exportasse 1,15 milhões de toneladas de açúcar. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.